Ele me convidou para o aniversário dele, eu não fui. Ele falava, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Eu não... Eu achava assim, tipo, se você quer me ver, vem aqui. Tipo assim, eu não tinha essa atitude de ir, sabe? E ele me assustava, por ele ser famoso, assim, tal. E eu tenho isso também. Se alguém quer me ver, vem até mim. Eu não vou até a pessoa. Mas no caso era o Saltomelo, não dava para ver uma exceção, não? Mas aí eu fui muito idiota. Porque eu fiquei entre o Saltom e o meu ex-marido. Eu acabei com o meu ex-marido e o Saltom ficou puto comigo. Inclusive, onde está o ex-marido uma hora dessa? Sumiu, não tá? Pois é. Então, o Saltom, meu filho, vamos lá. O Saltom me perdoa. Tudo na vida, às vezes. Precisa ter o tempo certo de acontecer. Às vezes, foi isso. Sabe aquela menina que pediu para tirar uma foto com você? Pronto, sou eu. Me perdoa. Hoje, eu acho que ela não iria recusar o convite do bar. Não ia te dar o fora, não é? Não, jamais.